Foi no início do ano passado que a loja maçônica Solidariedade e Justiça deu início à campanha para arrecadar tampinhas de garrafas PET em toda a cidade. Elas são trocadas por leite. O resultado já começa a aparecer. Na manhã desta quarta-feira, caixas de leite longa vida foram doadas à Santa Casa. É uma campanha de troca de tampinhas de garrafa PET por leite. Então a gente junta tampinhas, a sociedade ajuda, leva lá no laboratório, nos postos de coleta e a gente troca depois, junta um pouco e troca por leite. A campanha não tem data para terminar. Além da Santa Casa, outras entidades serão beneficiadas com esta iniciativa durante todo o ano. Essa campanha vai continuar, não vai parar não. A gente tem a campanha do LAC para trocar por cadeira de rodas e agora lançamos essa da tampinha de garrafa PET por leite. E esse leite é para doar para entidades de Mococa. Essa primeira a gente está doando aqui para Santa Casa. Para ajudar a loja maçônica, as tampinhas de garrafas PET podem ser levadas na loja Maria José Modas da Vila Santa Rosa, posto Bremen na entrada da Coab 2, central materiais de construção e ainda laboratório Siqueira no bairro do Descanso. A gente pede para a população ajudar, porque só nós não vamos conseguir fazer muita coisa não. A gente pede para a população ajudar, tem ajudado, o pessoal tem levado tampinha lá no laboratório, nos outros postos de coleta também tem levado. O administrador da Santa Casa recebeu a doação de leite e falou que a população tem contribuído muito com alimentos para o bom funcionamento do hospital. E hoje foi mais um dia importante para agradecer. Sem essa ajuda da comunidade, da sociedade mocoquense, nós não íamos sobreviver. Então ela é muito bem-vinda, eu posso garantir que ela vai ser muito bem utilizada e já deixo aqui em nome dos funcionários, em nome do conselho, da comunidade médica, nossos agradecimentos. É muito importante esse trabalho e esse envolvimento da sociedade com a nossa sobrevivência. Comentou que a Santa Casa fica de portas abertas 24 horas por dia para atender pacientes de mocoque da região. Por isso o gasto é muito grande. E se não fosse esse apoio, através de doação, a situação da entidade estaria ainda mais complicada. Hoje 90% das nossas co-irmãs, das Santas Casas do Brasil, estão praticamente fechando. No caso do exemplo de São Paulo, que nós tivemos praticamente fechada lá. Então, mas a sociedade mocoquense, cada vez que a gente lança campanha, ou de uma maneira espontânea, ela vem e é parceira das nossas dificuldades. Destacou que mesmo com a ajuda e apoio dos moradores, o hospital fecha todo mês as contas no vermelho. Infelizmente nós continuamos, porque os recursos, Mauro, são muito escassos, né? O que nós recebemos é insuficiente. Isso está provado em balanço, mas a gente tem lutado, nós diminuímos um pouco esse déficit, né? Graças a várias medidas que nós tomamos, mas ainda continua com problemas.